Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que Ele Nunca houve e não haverá O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo você já tentou demais Agora pare de sonhar E então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso rabiscar Ouvir a voz de Deus Pra dar Dizendo Filho Espere um pouco Que agora eu vou falar Eu não te trouxe até aqui Para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o teu Então levante a cabeça E volte a projetar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel Pra realizar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que Ele Nunca houve e não haverá O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Diz-se que iria te ajudar Mas depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que não falha E não tarda Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Porque Ele vela Por Sua palavra Já prepare o coração Pra ver Deus Completar Essa linda obra Que Ele começou Na sua vida E você vai cantar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passa os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que Ele Nunca houve e não haverá Quem começou a boa obra Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que Ele Nunca houve e não haverá Ah, ah, ah Uh, uh, uh Uh, uh, uh E jamais haverá E jamais haverá